Candidato Marçal, desde a pandemia há muita pressão para o aumento das gratuidades no transporte público na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, há muitas críticas contra o repasse que a Prefeitura faz às companhias de ônibus. Numa eventual gestão sua, qual vai ser a sua política sobre gratuidades nos transportes públicos e como equilibrar gratuidade e repasse para as companhias? Você que está assistindo, você deve ter uma insatisfação muito grande todos os dias úteis que você acorda para ter que entrar na rede de transporte público e ir até o seu trabalho. Alguns de vocês devem levar uma, duas, até três horas. Se somar, ir de volta, quatro horas, dependendo do deslocamento. Que desfrute que você tem, que qualidade de vida que você tem nisso? A gente pode continuar investindo, igual já tem as acusações aí que o ex-futuro prefeito tem nas costas sobre o PCC aí infiltrado dentro do transporte público? Ou a gente pode investir em empresas que geram empregos aí na sua periferia? Eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse sair da sua casa em poucos minutos, ter um trabalho próximo à sua casa, a gente ia recuperar a vocação dessa cidade com algumas indústrias, profissões do futuro. Você gostaria de deslocar por três horas na rede pública de transporte? Ou você votaria em alguém que tem pujança para gerar isso aí na porta da sua casa, bem em alguns minutos próximos de você? A grande verdade é, aquilo que já foi conquistado e é uma conquista do povo, a gente não vai mexer. Só que a gente não vai aumentar esse subsídio, que é a proposta do futuro ex-prefeito, porque os vínculos que ele tem com o PCC e o marqueteiro dele mandou ele usar o rádio, usar a televisão para falar que eu tenho vínculo com quem eu nunca vi na minha vida, mas está dentro da gestão dele, é muito simples. Se tiver emprego, nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias. E quem cria não é o governo, o governo é facilitador. Essa é uma promessa que vai ser cumprida. Nós vamos fazer um cinturão de 120 quilômetros, uma faixa empresarial dentro das periferias e a sua qualidade de vida vai melhorar, você vai ter mais tempo com a sua família, inclusive a poluição vai diminuir nessa cidade e algo poderoso vai acontecer, a oferta de emprego diminui a criminalidade. Conte com esses 2 milhões de empregos votando no 28.